Nós, profissionais da área da saúde que trabalhamos com avaliação, temos dois manuais. O DSM, que é o nosso guia facilitador para a realização de diagnósticos nozológicos. Então, os profissionais da área da saúde devem se beneficiar deste manual. O atual é o DSM-5 e o CID, até 31 de dezembro, era o CID-10, que não estava equiparado às nomenclaturas e às novas descobertas da ciência. O DSM-5 era de 2013 e o CID-10, antigo pra caramba, então ainda utilizava a nomenclatura Asperger, transtorno global do desenvolvimento. Então, isso trazia muita confusão para profissionais e para pais.